Você disse que não sabe Se não Mas também não tem certeza Que sim Quer saber Quando é assim Deixa ver Do coração Você sabe Que eu só penso em você Você diz que vive Pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar A mão do não Soltar essa louca Ardeu de paixão Não há como doer Pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o sim Eu levo a sério Mas você disfarça Você me desapece Eu nessa eu vou E me remete ao frio Que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quero meu calor São Jorge Por favor Me empresta um dragão Mais fácil Aprender Japones em braile Do que você disse De se dá ou não Você disse que não sabe Se não Mas também não tem certeza Que sim Quer saber Quando é assim Deixa ver Do coração Você sabe Que eu só penso Em você Você diz Que vive Pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem Que largar A mão do não Soltar essa louca Ardente paixão Não há como doer Pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o sim Eu levo a sério Mas você Disparça Você me Desaperta Se eu nessa De horror E me remete Ao frio Que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quero meu calor São Jorge Por favor Me empresta um dragão Mais fácil Aprender Japonesa Em braile Do que você Decide Se dá ou não Toca Some Depois Me emprest Se dá ou não Trata E Legenda por Sônia Ruberti